Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. O assunto que está em evidência é o caso da menininha de 11 anos que meio que foi obrigada a ceifar a vida que ela carregava no seu ventre com a desculpa de que havia acontecido um crime e na própria investigação da polícia detecta-se que não há crime, ou seja, se não há crime, não poderia ter acontecido esse ceifamento da vida de uma bebezinha de 29 semanas e é complicadíssimo. Esse lado progressista aí que quer falar que meu corpo, minhas regras, eles falam que tal situação é boa para a saúde, mas a outra, quando se trata de defesa da vida de uma pessoa que é indefeso, aí não pode se falar nada. Eu lembro de uma vez já da senhora que estava no confessionário com o Padre Pio, o Padre Pio fala para ela fechar os olhos, ela enxerga o Papa sendo recebido e ele fala a vida que você ceifou dentro do seu ventre, essa vida era de um futuro Papa da Santa Igreja. Eu quero aqui então deixar um vídeo pequeno da minha filha quando tinha 5 centímetros, vejam. Vocês viram? Ela com 5 centímetros dentro do ventre da minha esposa, ela já tinha um coração batendo. Por isso, meus irmãos, que a igreja, ela sempre nos ensina que ela é a favor da vida e ela sempre considerou vida desde o momento que foi concebido. Por isso que ela é contrária a alguns métodos contraceptivos que são ceifadores de vidas. Porém, mas para quem ainda acha que precisa de mais evidências a respeito desse caso, desse brutal ceifamento que aconteceu, eu quero deixar outro vídeo aqui de bebês com idades parecidas com a da menininha, da bebezinha que teve sua vida tirada, vejam. Obrigado. Que Satanás tem avançado na destruição das mentes dessa sociedade e muitos e muitos se manifestando favoráveis a esse crime, muitos e muitos falando que era direito, direito de quê? Eu lembro de uma história que Padre Léo contava de uma pessoa que o procurou querendo tirar o filho que ela carregava nos seus ventres, uma mulher. Porque disse que não tinha condição de cuidar, porque ela já tinha uma criança de dois, três anos. E Padre Léo falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a vida desse que tem dois, três anos. Traga ele, nós vamos pegar um revólver e vamos dar um tiro. E daí você tira a vida desse e mantém a vida do outro. Pelo amor de Deus! Não, como que vai fazer isso? Daí o Padre Léo explica aqui, esse ainda tem uma chance da arma não funcionar, dele sair correndo, dele fazer qualquer coisa, a gente não ter coragem, mas esse que está no ventre, esse não tem como se defender. Meus irmãos, isso é muito grave. É muito grave. E daí as pessoas, elas, por não querer gerar vida, elas estão substituindo os filhos por hobbies, por pets e por um monte de coisas. Meus irmãos, nós temos que criar consciência do valor de uma vida. O que aconteceu não pode ser aceito na nossa sociedade. É muito grave. Não pode ser aceito. Se a gente começar a aceitar uma situação dessa, óbvio, a igreja é contrária. A igreja considera a vida desde o momento da concepção. Ela é contrária a qualquer tipo de ceifar a vida. Mas, se a gente ficar aceitando esse tipo de situação, meus irmãos, nós estamos fadados a ser uma sociedade da morte. E o castigo recairá sobre nós. Posso até dizer que pode ser que não seja divino, mas que o castigo recairá sobre nós, porque quem planta morte, colherá morte. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.